TikToker, famoso por vídeos de comida, morre de ataque cardíaco aos 33 anos. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Conhecido por seus vídeos sobre comida na rede social TikTok, o influenciador digital norte-americano Taylor morreu ontem na Louisiana, vítima de um ataque cardíaco fulminante. A informação foi confirmada pelo irmão do influencer Clayton ao site TMZ. Segundo ele, Taylor começou a sentir um desconforto e pediu socorro à mãe. Como o quadro logo se agravou, o próprio TikToker resolveu chamar uma ambulância. Ele foi então encaminhado ao hospital onde chegou a receber cuidados, porém não resistiu e veio a óbito. Clayton afirmou que sua família já possuía histórico de problemas cardiológicos. O pai e o avô dos irmãos já haviam sofrido paradas cardíacas em outros momentos. Taylor ganhou fama no TikTok ao produzir vídeos nos quais provava alimentos nostálgicos que haviam sido febre nas décadas de 1990 e 2000. Ele acumulava mais de 2 milhões de seguidores em seu perfil na plataforma, chamado Waffle69. É com pesar que comunicamos o falecimento do TikToker norte-americano Taylor, o Waffle, E aí, essa fruta lube pode ser melhor, mas para R$100? Eu não sei, Buster. Eu não sei. Eu ainda estou pensando que talvez uma bolsa de fruta lube de fruta lube. Eu não sei, Buster, eu não sei, Buster, eu não sei. Eu não sei, Buster, eu não sei, Buster, eu não sei.